Irmão Você sabe o valor Que tem uma alma Jamais os recursos humanos Poderiam pagar O ouro, o dinheiro E a prata do mundo inteiro É pouco demais pro valor De uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos Por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo Sofrendo e gemendo Com fardo Pesado de dor Se ela chegar Com fardo Com fardo Com fardo Com fardo Com fardo Com fardo Irmão Com fardo Se ele Com fardo Com fardo Sim Com fardo Com fardo Com fardo Com fardo É necessário sentirmos por ela imenso amor Zedando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou E não você sabe o valor que tem uma alma